Somes trocam as famílias Filhas, filhas e suas filhas Tudo aquilo que não podem entender Somes criam os seus filhos Verdadeiros ou adotivos Criam coisas que não deveriam conceber O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O passado está escrito Nas colunas de um edifício Ou na geleira onde uma multe foi morder O tempo engana aqueles que pensam Que sabem demais, que juram, que pensam Existem também aqueles que juram sem saber O tempo passa e nem tudo fica O que se move e o que nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover Se mover Se mover Sim, porém